O povo gostou da nossa lista de vocalistas que perderam a voz. Foi polêmico, hein? Foi polêmico. Então a gente vai tomar uma para fazer uma parte 2 da lista dos que perderam a voz. É isso aí. Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? E para mais essa lista de polêmicas relativas a voz, a gente tem mais uma vez Capunga. Capunga, essa edição, qual o nome dela? Essa é a Pilos, uma edição especial, lançamento, né? Isso. Novidade aí da Capunga para você que gosta de uma boa cerveja artesanal. Bem refrescante. Exatamente. E temos aqui também... Deixa eu botar a Capunga, que eu mostro. Charcutaria nordestina. Ela mandou aqui para a gente, olha, linguiça de pernil picante. Pernil picante, pernil picante. Cuiabana. Bota a foto dela pronta aí. Isso. É muito bom. É bom demais, sério. Para você que é consumidor, para você que é dono de bar, entre em contato aqui. Os contatos estão... Está aparecendo aqui o Instagram, a sua tela aqui na descrição tem o resto dos contatos. Beleza? Beleza. Vamos embora, então. Quinto lugar da nossa lista é o Lord Stewart. O cara antigo, clássico, do You Think I'm Sexy, Baby Jane. Aquele cara que é conhecido ainda pela voz rouca, que hoje ficou rouca até demais. Eu acho que é coisa que fala rouca. Jorge Benjó, adora ele. Também pegou a música dele. E o Lord Stewart, que foi uma sugestão de Daniel da Silva Torres. Ele está hoje... Não Daniel, mas o Lord Stewart está com 74 anos. E eu procurei um... O Daniel aqui sugeriu, fui procurar o vídeo dele recente de Lord Stewart. E ele está cantando assim, e ele quase não fala, né irmão? É, está complicado, está complicado. Mas é um cara, né, que tem muito crédito, um cara que emocionou muita gente. Ainda emociona muito bem, principalmente a galera mais antiga. É, inclusive, uma dica para vocês. Existe um cover de Lord Stewart cantando Starry to Heaven, que é maravilhoso. Procure aí, depois você deixa aí nos comentários. Beleza? É o que foi? Vamos ver. Bora para o próximo? Bora aí. Pôs Stanley, vocalista do Kiss. Sugestão de Fernando Chatila e Daniel da Silva Torres, novamente. Novamente. O Daniel está bem ativo nos comentários, né? Ele ativa. Pois é, Pôs Stanley está com 67 anos. E tem muito vídeo aí no YouTube denunciando. Olha a denúncia! E fazer playback. Ele está fazendo muito playback. Ele deu uma entrevista recente para a revista Rolling Stone, em março desse ano, 2019. E respondeu sobre as alegações que a galera faz sobre a voz dele. Toda entrevista a galera quer perguntar. Mas perguntei. E tua voz, tua voz, tua voz. É o EDC da Retoça, como a gente diz aqui em Recife. É o EDC. Eu sempre digo, se você quer me ouvir cantando, como em Alive, vá ouvir o Alive. E só falta dizer, pare de encher o saco. Pois é. Como eu estou dizendo, a voz que eu tenho hoje cabe aqui na proposta que a gente está fazendo. Está tudo bem. Mas se você quiser ouvir o postão de antigamente, vá ouvir os títulos anteriores e faça a roupa para lá. É, pois é. Vamos para o próximo, então. Ianguila, terceiro lugar aqui da nossa lista. Outro cara clássico, inspiração para muita gente. Mais uma sugestão de Daniel da Silva Torres. Ianguila tem 74 anos. E esclarecendo, quando a gente diz aqui que perdeu a voz, vai ficar mudo, mudo. Top em Rosbilde está quase lá. Mas é aquela coisa, o cara, o que a gente quer dizer é que o que ele fazia, o que ele fazia o antigamente, ele não consegue fazer hoje. Ianguila está cantando muito bem hoje. Isso. Ele perdeu aquela voz do Ianguila que cantava a Charlie Tye. Isso, isso. Quando a gente fez um outro vídeo, inclusive, quando a gente fala que perdeu a voz, na verdade é isso. É a capacidade de lidar aqueles alunos, principalmente, né? Que esses caras davam no início da carreira. E aí, quando eles vão cantar hoje aquelas músicas, aí, tipo, ou tem que baixar os tom, ou não consegue cantar. Então, isso aconteceu com a Tholose, com o Rob Ralf, com o Sebastián Bach, com o Jomo Jovem, que você está aí. Por acaso, por acaso, disseram aí em outro vídeo que eu não era digno de usar a camisa. Eu estou provando que eu sou digno. Pois é, pois é. Pois é, eu é o martelo do Todd, só que ele não levanta quem é digno. Pois é, eu estou conseguindo vestir a camisa. Então, quer dizer que eu sou digno. Pois é, mas é isso. Isso não quer dizer que eles não estão cantando bem. Isso quer dizer que eles não conseguem alcançar mais algumas notas, as mais altas, principalmente, que eles alcançavam antigamente. E é isso aí. É, o Guilherme cantou num álbum de pôr, em 2017, chamado Enfim, que eu gosto muito, e ele está cantando muito bem. Agora, no tom que ele faz hoje, ele faz muito bem. Isso. Então, não é que ele perdeu, Alfonso. Ele está cantando desse jeito agora e é muito bom. Vamos para o próximo. Polêmica agora, o mais jovinho aí da lista, o caçula, o caçula da nossa lista, brasileiro, Edu Falasco. Mas o que é Edu Falasco? 47 anos. Edu, edu caçulinha, 47 anos hoje, em 2019. Isso, isso. Sugestão de X-Rose, que acompanha o nosso canal. Assiste todos os vídeos. É, Cláudio e Live também, que está sempre por aqui. Bom, Edu Falasco, a gente sabe que é conhecido, que ele era, ele fez muito sucesso com Angra, na época do Free Bird. E ele, né, fez alguns discos com Angra, Tempo All Shadows, Arco e tal. E teve aquele, desgastou a relação, teve aquele enfatia de colchão do Rock in Rio 2011, que ele estava sem voz do Lima, foi detonado pelos fãs, enfim, foi um desastre aquele colchão do Rock in Rio. E ali, ele, a gente viu que ele perdeu, perdeu, mas perdeu mesmo, perdeu mesmo. Depois... Refluxo, né? É, foi anos depois, recentemente, ele disse que teve problema com refluxo. Eu acho que eu tenho isso, né? É uma merda, queima, pra quem canta, queima as pregas vocais, quem tem corda é violão, guitarra, ele queima as pregas vocais e, enfim, isso pra cantor é o fim da profissão. É, mas ele é um cara batalhador, é um cara que tem nome no metal e, né, a gente não pode, feito na gíria de hoje nisso, é cancelar o cara, né? Então, ele melhorou, ele se cuidou, ele se tratou, ele hoje, ele está cantando melhor do que ele estava nessa época, nesse show aí. Mas também não é o Edulman que tinha meio, né? Então, ele tem aquela limitação, mas é um cara que, assim, está tentando, tem uma carreira do metal, um grande nome. É uma carreira sólida, né? É, uma carreira sólida, tem nome, pô, tem nome aí. E, assim, ele canta, tem, né? Ainda hoje, está melhor do que foi nessa época, mas não, né? Enfim, está aí. Pois é, pois é. Então, vamos pro primeiro lugar da nossa lista. David Coverdale, se a gente não fizesse um vídeo falando de David Coverdale, todo mundo se matava. Foi muita gente pedindo, hein? Muita gente, diz aí que foi pedindo. Esse primeiro aqui, Kallster, 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 não dá pra dizer. Não dá, Kallster. Joey Bischi, Joey Bischi, Fernando Chatila, Jonathan José, Daniela Silva Toys, Axel Rose, Axel Rose, hein? É, Bill. Tony Rodrigues. O Axel Rose não ia ficar sozinho no outro vídeo, né? Ela saiu apontando todo mundo. Pois é, é verdade. Ele não curtiu isso aí. É, é. Nessuscitado, como que perdeu a voz. David Coverdale tem 68 anos. Foi... É um grande vocalista, um grande nome do Hard Rock e do Rock em geral. Sim, sim. Cantou no Pampo, no White Slade até hoje, né? É um especialista em rock brega. É, ele fala muito de amor. 90% das músicas dele, ele pode fazer a conta. Procure lá, tem love, e-mail e... É, é o cantor do amor. É, ele parece uma piazona. Siga ele no Instagram. Siga ele no Twitter, que ele posta coisas bonitinhas e engraçadinhas. Deve ser daquele cara que posta os Bom Dia grupos e... com foto de paisagem e foto de... Agora, verdade seja dita, Coverdale, eu vi o White Slade ao vivo, naquela turnê que eles fizeram com o Judas Priest lá no Rio de Janeiro, e eu sempre digo que eu fui pra ver o Judas e vi o White Slade, porque o jogo do White Slade foi espetacular, e ele tava cantando muito naquela época, muito. E quando a gente fez a primeira lista, eu, inclusive, nas primeiras compilações que a gente fez e tal, eu tinha o Call of the Proverbeio na lista dos caras que conservaram a voz. Mas aí chega o Rock in Rio, e aí foi aquela coisa que o mundo viu. Não tinha, depois do Rock in Rio, não tinha a voz, não tinha a voz, não tinha a voz. Ele continua cantando bem, ele ainda tem uma grande voz, mas é aquilo que a gente falou, né? Ele não consegue mais chegar naquelas notas que caracterizavam as músicas, né? Que era uma característica das músicas mais antigas do White Slade, do The Purple, e aí hoje, tipo, ele baixou muito o tom, mas mesmo assim ele não consegue chegar naquelas notas. Tem o apoio lá da galera, né? Da banda. É, baixaram o volume do microfone dele, cadê o cantor? Só os backing, né? Mas enfim. Pois é. Coverdale, o mais votado aqui da nossa lista, que tinha que estar... É, mas tem muito crédito ainda. Tem muito crédito, tem muito crédito. É um grande volume, é um... Todos os cantores aqui que a gente citou são fodas. Mas, né? O tempo é empatado. É, já chega pra todo mundo. Mas é isso, se você curtiu, deixa aí nos comentários se você tem outras sugestões. É. Bote aí, assine o canal. Deixe seu like, ative as notificações. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.